E a partir de hoje, o Espaço Cultural Albano Hartz recebe a mostra Apropriações em Vitro II do artista plástico Fernando Lima. Gratuita e aberta à comunidade, as obras ficam expostas até o dia 17 deste mês. O vidro é uma das substâncias mais antigas do mundo, que até hoje conquista os amantes das artes plásticas. Um desses apaixonados é Fernando Lima. Desde 2003, o artista gaúcho trabalha com a técnica Fusin, vidro moldado. São pintados, a imagem é pintada numa placa de vidro, com pigmentos especiais, sílicas coloridas, né? É coberto com uma outra placa de vidro, isso vai num forno e derrete a 840 graus. Vidros de perfume, azeite e vinho estão entre os materiais utilizados pelo artista. Suas obras retratam figuras humanas, lugares e personalidades do mundo pop, como a atriz Angelina Jolie e a cantora Amy Winehouse. Essas imagens, elas vêm, no geral, assim, de revistas, né? Jornais, revistas, imagens que eu faço também, que eu faço fotografias. Então eu busco muito essas pessoas que me sensibilizam, homenageio elas através da fixação dessas imagens, né? Desses retratos. O Espaço Cultural Abano Hard está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às sete da noite. E aos sábados, das nove ao meio-dia.